Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Padre Léo e nós vamos convidar vocês que estão animados aí já aguardando as festas juninas. Então, quanto que vai acontecer, Padre? É no dia 8 de junho, um sábado, na Capela São Pedro, no Parque São Pedro. É uma capela muito animada. Nós iniciaremos com a missa às 19 horas e depois a tradicional festa junina. Nós teremos barracas de doces e salgado, dança caipira, muita animação, pipoca, quentão e tantas outras atividades. Essa festa acontece todo ano, já é tradicional e você pode entrar também como patrocinador. Se você quiser ser um patrocinador dessa festa e tornar ela ainda mais bonita, entre em contato aqui com as lideranças ou com a paróquia aqui da igreja. Nós temos também a estrutura para manter